Se você diz que não conhece nada Sabe tudo discutido no amor Não me iludo e pra que sustentar O amarelo no sorriso tão perto de chinelo Tudo aquilo que anda e que não anda tem razão de ser Como a folha que nasce na varanda e você não vê Me disseram que a nossa grande pena é não poder voar Eu lhe digo isso aí não é problema, pode acreditar É que eu sou o doutor Sabe tudo discutido no amor Não me iludo e pra que sustentar O amarelo no sorriso tão perto de chinelo É tão fácil saber, nem precisa pensar É só o mundo e você vai viver Se você diz que não conhece nada Eu tiro o meu chapéu Se quiser ver o leite derramado É só olhar pro céu Você diz que a vida é um mistério Eu já quis do razão Mas não leva isso tudo tão a sério Assim pra mim é bom É que eu sou o doutor Sabe tudo discutido no amor Não me iludo e pra que sustentar o amarelo no sorriso tão perto de chinelo Tudo aquilo que anda e que não anda tem razão de ser Como a folha que nasce na varanda E você não vê Me disseram que a nossa grande pena é não poder voar Eu lhe digo isso aí não é problema Pode acreditar que eu sou o doutor Sabe tudo discutido no amor Não me iludo e pra que sustentar o amarelo no sorriso tão perto de chinelo É tão fácil saber, nem precisa pensar É só o mundo e você vai viver É que eu sou o doutor Sabe tudo discutido no amor Não me iludo e pra que sustentar o amarelo no sorriso tão perto de chinelo É que eu sou o doutor Sabe tudo discutido no amor Não me iludo e pra que sustentar o amarelo no sorriso tão perto de chinelo É que eu sou o doutor É que eu sou o doutor Sabe tudo discutido no amor Não me iludo e pra que sustentar o amarelo no sorriso tão perto de chinelo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto